TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Olá, com muita alegria, no coração nós estamos de volta aqui, programa Respostas Minha saudação muito carinhosa a todos vocês que nos acompanham A gente sempre retorna aqui nesse programa da TV Imaculada Essa TV que evangeliza, essa TV que traz esperança, que traz informação Muito obrigado pela sua participação no programa Respostas Eu gostaria de lembrar que esse programa, aos sábados, o programa Respostas Aqui pela TV Imaculada é ao vivo, então nesse momento aqui Nós estamos fazendo o programa ao vivo, tá? Pra todo mundo saber Depois ele vai ser reprisado às 14 horas hoje, né? E veja, que coisa interessante, nós também temos outros horários Onde vai ser reprisado durante a semana esse programa do sábado Na segunda-feira tem dois momentos, às 14 e às 20 horas E na quarta-feira, às 11 e às 19 Como o programa tá sendo... Pra explicar uma coisa pra vocês, porque tem chegado muitas perguntas agora A participação de vocês tem se intensificado E a resposta está nisso também, por quê? Porque com a ampliação do número de programas, das reprises, né? Muitos de vocês acompanham a reprise e surge aquela questão Então, a gente tá dizendo isso pra quê? Porque se você assistiu ou ao vivo ou à reprise Liberdade total, iguais condições pra você enviar sua pergunta, tá certo? E a gente sempre pede assim, quando começa a chegar um número considerável de perguntas Também a gente fala, pessoal, vocês vão precisar ter um pouquinho de calma Porque pode ser que não seja respondida a pergunta naquele programa que você enviou a pergunta, a questão, tá? Mas fica tranquilo que a gente não joga nenhuma pergunta fora, tá certo? Muito bem, então o programa Respostas, se você não conhece, fique conhecendo agora Nós temos três blocos Nesse primeiro, a reflexão a partir do pensamento da igreja sobre um tema da atualidade E depois nós vamos pro segundo e terceiro bloco Com as respostas às perguntas que vocês nos enviam Falando de tema e de reflexão, eu acho que nós já vamos começar o trabalho, né gente? Bora trabalhar? Que nós estamos com um tema, um capítulo do documento Gaudi et Spes Onde a igreja exprime seu pensamento sobre a questão da cultura O que o cristianismo pensa da cultura, né? Então, o título maior do capítulo da Gaudi et Spes, desse documento É alguns deveres mais urgentes dos cristãos em relação à cultura Poxa, os cristãos têm deveres urgentes, ainda mais urgentes em relação à cultura? Quais seriam, então, esses deveres? Agora, qual que é o tema próprio de hoje? A reflexão de hoje vai tratar a primeira parte porque é um texto longo Já me avisaram, mas nós vamos dividir em três ou quatro partes De qualquer forma, esses temas agora vão tratar nesses dias A harmonia entre a cultura humana e a formação cristã Tá certo? Nós vamos disponibilizar para vocês agora a leitura Prestem muita atenção porque a gente gosta aqui de fazer com que Vocês tenham contato com o texto, tá certo? E depois a gente volta na sequência para a reflexão Muito bem, como eu estava dizendo para vocês Nós estamos, nesse momento, refletindo sobre a questão da formação cristã E a cultura humana Então, nós vamos agora para uma nova tentativa de leitura Se não der certo, a gente mesmo vai fazer a leitura para vocês Nós estamos no número 62 da Gaudium et Spes Então, vamos acompanhar, então, agora a leitura E, na sequência, eu volto para a reflexão Ainda que a igreja muito tem contribuído para o progresso cultural Mostra, contudo, a experiência que devido às causas contingentes A harmonia da cultura com a doutrina Nem sempre se realiza sem dificuldades Tais dificuldades não são necessariamente danosas para a vida da fé Antes, podem levar o espírito a uma compreensão mais exata e mais profunda da mesma fé Efetivamente, as recentes investigações e descobertas das ciências, da história e da filosofia Levantam novos problemas Que implicam consequências também para a vida E exigem dos teólogos novos estudos Além disso, os teólogos são convidados a buscar constantemente De acordo com os métodos e exigências próprias do conhecimento teológico A forma mais adequada de comunicar a doutrina aos homens do seu tempo Porque uma coisa é o depósito da fé ou suas verdades Outra, o modo como elas se anunciam Sempre, porém, com o mesmo sentido e significado Na atividade pastoral, conheçam-se e apliquem-se Suficientemente não apenas os princípios teológicos Mas também os dados das ciências profanas Principalmente da psicologia e sociologia Para que assim os fiéis sejam conduzidos a uma vida de fé Mais pura e adulta Gaudium et spes Como eu dizia para vocês, o tema de hoje coloca em relação O tema da harmonia que deve haver entre a cultura humana e a formação cristã E exatamente o texto de hoje diz que essa harmonia nem sempre é tão fácil Porque a cultura, nós podemos dizer que as chamadas realidades Realidades do mundo, da sociedade São realidades autônomas Nesse sentido, porque nós estamos falando Por que a gente usa essa autonomia? Porque nós tínhamos um período Onde a união entre igreja e Estado Havia uma simbiose Muito grande Então quando a gente fala, quando o concílio fala da autonomia das realidades terrestres É porque, vamos dizer assim gente O mundo vai pelo seu caminho Não é que o mundo Em primeiro lugar para fazer alguma coisa Vai perguntar para a igreja É assim que a gente faz? Mas a sociedade tem seu caminho O Estado tem seu caminho E a gente precisa entender que os cristãos mesmos Sabem muito bem na história e aprenderam com a história O que significa dar a César o que é de César E dar a Deus o que é de Deus A gente sabe por que isso é importante Porque a defesa do Estado laico é importante para nós Então essa autonomia significa que nem sempre essa harmonia vai existir Mas olha como que começa o texto dizendo Que a harmonia da cultura com a doutrina Nem sempre se realiza sem dificuldades Mas atenção Não vamos cair o documento na sequência com vida Não vamos cair no processo de demonização da cultura Quando houver essas incompatibilidades A gente não precisa ver em primeiro lugar Um dano à fé Para a vida da fé Mas olha só Olha a visão da igreja Essas experiências de desencontro entre a cultura e a doutrina Podem levar o espírito A uma compreensão mais exata e mais profunda da mesma fé E aí continua dizendo que essa sociedade Que descobriu A força hoje que tem a ciência As recentes investigações As descobertas das ciências Da história, da filosofia Estão trazendo hoje novos problemas E aí como é que a gente faz? A gente vai continuar reproduzindo determinadas fórmulas? E como é que a gente faz? O que a gente pega do evangelho então para dar resposta? É a forma cultural ou é a essência do conteúdo? Eu já responderia para vocês que o que nos importa mais É que se a fé ilumina uma realidade Que essa realidade seja considerada dentro do seu contexto Mas nós precisamos sim Que a doutrina, que a fé Ilumine as realidades E onde nós vamos buscar Fazer nossas análises A partir da lente da fé Mas isso quem faz é a igreja Não é a sociedade Então é óbvio que a ciência trouxe novas questões Nós sabemos Novos problemas E isso tem consequência para a vida? Claro que tem Muitas consequências Olha as redes sociais gente Como elas influenciam hoje a nossa vida O celular Não tem como ignorar que isso influencia a nossa vida E hoje nós já falamos em cultura digital Se criou uma cultura Significa que é uma forma De pensar agora Que é marcada por essas novas tecnologias de comunicação Isso implica em mudanças e em problemas? Claro Mas o que a gente precisa? Não demonizar Não fazer como aquele povo Que quando surgiu a televisão Ah é do demônio Né? Tem gente tão ingênua né? Meu Deus Que ingenuidade né? Não Hoje o que? Olha aqui Isso aqui é uma TV Tá evangelizando É ruim? É bom? Depende Pra que que a gente vai usar? Não é? Vocês não acham? Ai não Não precisa concordar comigo não tá? Ninguém tá obrigado a isso não Mas vejam Tem consequências para a vida E o que que acontece é a teologia Eu estudo teologia Exige Essas novas realidades exigem dos teólogos Reflexão Não tá tudo pronto Eu falo aqui que no programa aqui não tem fórmula de bolo né? Então Pra vida também não tem Então não é que a igreja Ponto Temos a resposta né? Porque surgiram novos problemas E veja Os teólogos E aqui a igreja desafia os teólogos Que são os cientistas da fé Vamos dizer assim né? Os cientistas da fé São os teólogos Eles são convidados a buscar constantemente De acordo claro Com exigências e métodos próprios da teologia Olha só Do conhecimento teológico A forma Gente eu vou grifar isso aqui Vocês me permitam Olha só A forma mais adequada de comunicar a doutrina aos homens do seu tempo Eu falo tanto isso em sala de aula gente Que eu já fico até sem saliva A garganta cansa Ninguém quer mudar doutrina Mas nós temos que ver o modo de evangelizar João Paulo São João Paulo II falou de nova é a evangelização Nova nos métodos Nova em diversos aspectos Aconteceu? Não sei Tá? E vamos falar bem baixinho aqui no programa Respostas Eu desconfio que em grande parte A nova evangelização permanecer um projeto De gaveta É? Mas isso é uma análise minha hein? Pelo amor de Deus Ninguém Ninguém pense que isso é uma É uma postura oficial Nesse momento pelo menos Então qual que é a forma mais adequada Da gente fazer o evangelho chegar ao coração das pessoas hoje? É uma pergunta que a TV Imaculada Quem tá na direção de um programa faz Tem que fazer Porque eu tô falando com quem? Com as paredes? Não Eu tô falando com pessoas Mas com pessoas que estão no século XIII? Não! Nós não estamos no século XIII Nós não estamos no século V Nós estamos em 2023 Então veja Temos que buscar a forma mais adequada Gente De comunicar o evangelho e a doutrina Porque olha aqui Agora pelo amor de Deus Você tá sentado aí? Você tá sentado em casa? Não sei se você tá em casa Você tá no carro Claro que vai estar sentado Você tá no carro né? Olha só Por que que nós temos que buscar uma forma mais adequada? Porque uma coisa é o depósito E as suas verdades O conteúdo da fé Tá? Outro Outra é o modo como elas se enunciam Os enunciados, né? Como? O mesmo sentido e o significado O que que a gente tem que preservar do depósito? O mesmo sentido e o mesmo significado O conteúdo Mas a forma é uma outra coisa Vocês entenderam o que tá sendo dito aqui? Uma coisa muito importante Uma coisa no comunicar a doutrina Tá? Uma coisa é o conteúdo da fé Que nós chamamos de depósito Um conteúdo das verdades da fé Outra O modo como elas se enunciam Como é que a gente Como é que a gente transmite Esse depósito O conteúdo dessas verdades de fé Tá? Mesmo Ainda que nós tenhamos que por Dever de fidelidade Se preocupar Olha só Com o sentido e o significado Daquilo que tá revelado Porque a gente não pode inventar O que Deus O que Deus pensa A gente tem que colher a revelação Não inventar Colocar no coração de Deus No pensamento da igreja Coisa que Deus não disse Tá? Não dá Então na atividade pastoral Agora aqui terminando essa reflexão Está pedindo Que se utilize Inclusive na atividade pastoral Se utilize Inclusive das ciências profanas Principalmente da psicologia E da sociologia Para que assim os fiéis Sejam conduzidos a uma fé Mais pura e adulta Para que os fiéis Sejam conduzidos a uma fé Mais pura e mais adulta Olha que coisa extraordinária O concílio Vaticano II Está falando Também a teologia Sobretudo a pastoral Tem que se utilizar Das ciências profanas E cita Psicologia e sociologia Como um instrumental também Para ajudar na comunicação Do conteúdo da fé Para que chegue ao coração Do homem e da mulher de hoje É, nós vamos ter que dormir Com essa hoje, né? Pois é Muito obrigado Pela atenção de vocês E não estamos terminando O programa não Nós vamos para o intervalo agora E na sequência a gente volta Até daqui a pouco Promessa feita, promessa cumprida Aqui no programa Respostas Já estamos de volta E vamos trabalhar Hoje a gente está empolgado Interessante essa questão Da harmonia entre fé e cultura, né? Muito interessante Essa reflexão que a gente fez aí Inclusive no campo da evangelização A teologia pastoral Se utilizar das ciências Da psicologia Sabe que lá no curso de teologia Da UCDB Nós temos uma disciplina Psicologia pastoral Olha, fiquei contente Por quê? Porque a gente está respondendo um pouco Essa demanda do próprio concílio Bacana, a gente precisa E também a sociologia Mas a sociologia já é um campo mais ligado A faculdade de filosofia Que os seminaristas fazem antes da teologia E eu gostaria de começar esse segundo bloco Depois desse pequeno comentário Recordando o número do telefone 993470532 Repetindo 993470532 Manda seu comentário Sua observação Seu abraço Sua crítica Tudo o que vier E a gente sabe Que é importante Aquela pergunta Que você está aí na sua cabeça Poxa, mas eu vou Eu vou passar vergonha Fazer essa pergunta Não vai passar vergonha Porque aqui ninguém vai ridicularizar A pergunta de ninguém Tá? Aqui a gente tem o maior respeito Por vocês Muito respeito Tá? Tanto que eu falo A gente não joga fora Nenhuma pergunta Tá? Então, e outra Aquela pergunta que você acha Que é boba Pode ser aquela que todo mundo tem na cabeça Também quer saber Tá certo? Tá bom? Falando em teologia Como eu já tinha dito aqui no início A pergunta da Roberta Da Vila Bandeirantes É exatamente sobre isso Olha só Gente É saudações ao pessoal da Vila Bandeirantes Roberta, obrigado pela sua participação A pergunta da Roberta é Um leigo ou uma leiga Pode cursar teologia? Gente, a teologia é uma ciência É uma faculdade É um ensino superior E nós temos aqui em Campo Grande O curso de teologia da Universidade Católica Dom Bosco Desde 2014 O curso de teologia A graduação em teologia Eu vou passar essa informação aqui pra vocês Já existia desde 2014 Paralelo ao CDB Desde 1977 Existia o Instituto Teológico São João Paulo II Que nasceu com a missão É... Digamos assim A missão Sua grande missão A formação do clero sul-mato-grossense Das sete dioceses Hoje sete dioceses que compõem o Mato Grosso do Sul Mas sempre na história desse instituto Os leigos tiveram presentes Eu mesmo na minha sala estudei com a Jovita Estudei com a Deuzira Que hoje fazem um trabalho magnífico Tantas mulheres também que fizeram curso de teologia Pois é Já estou antecipando, Roberto, uma resposta que eu posso te dar Curso de teologia não é só pra padre Não é só pra religioso Não é só pra freira É uma infinidade de disciplinas É um curso Eu falo que é um curso existencial E você sabe que... Gente, nós temos quase 400 alunos na teologia EAD Quase 400 alunos E vocês estão sentados aí? Olha só Tem estudante fazendo a teologia porque O MEC pede que a tradição religiosa da instituição que oferece o ensino Seja respeitada Então a nossa teologia é católica Então o que significa isso? Que nós temos os parâmetros, claro, naquilo que dizem os aspectos científicos da teologia litúrgica, da teologia bíblica Isso são ciência Mas vejam, nós temos estudantes que são da Assembleia de Deus Da Deus é Amor Temos vários... Inclusive nós temos... Não sei se ele já terminou o curso Mas temos um estudante budista Que quer conhecer a teologia cristã E o perfil desses alunos EAD, Roberta É gente que já está na segunda ou na terceira faculdade Tem gente com pós-doutorado, com doutorado Fazendo o curso de teologia Porque as pessoas agora, elas já estão numa idade O perfil do nosso aluno EAD é esse Já estão numa idade em que eles procuram um curso Que seja capaz de costurar o significado da existência Querem aprofundar a própria fé Uma fé que seja capaz nesse momento existencial da vida deles Onde é tendência nossa Começar a filosofar mais quando a gente está no ocaso da vida Não é que... no sentido de que... Não estou chamando ninguém de velho aqui Mas eu estou dizendo que esse momento Ali depois dos 50, dos 60 anos A teologia entra como alguém que... Como um conhecimento que costura um pouco Que faz as pontes Mas desde 2019 O curso de teologia Foi para o CDB O curso do Instituto Teológico Agora era... seria considerado para o MEC curso livre Agora é um curso reconhecido pelo MEC O curso presencial, Roberta São os mesmos professores E ali também nós temos... no quarto ano Nós temos uma leiga Uma cristã leiga, a Juliene Temos a irmã Temos outros leigos também fazendo teologia Então a resposta que eu te dou é Cristão leigo Se você quer aprofundar sua fé A faculdade de teologia É um instrumental maravilhoso É óbvio que vocês vão falar que eu sou um pouco suspeito para falar Para dizer isso, né? Mas o nosso curso Olha a qualidade daqueles professores Eu trabalho como coordenador de curso lá Eu fico assim, edificado Com a qualidade do corpo docente A experiência desse corpo docente A nossa sintonia com tudo aquilo que a igreja A Santa Sé tem dito sobre a teologia nos últimos tempos Sobretudo a partir da Veritatis Gaudium Que é um documento que a Sagrada Congregação Agora não se chama mais assim É de Castério, né? Para a educação católica Gente, seria o MEC da igreja Traduzindo, seria o MEC da igreja Então a gente acompanha ali E nós temos um lado institucional interno Porque é um curso da UCDB E responde a todas as exigências internas De uma instituição de ensino superior De uma universidade Mas também nós temos o reconhecimento eclesiástico Nosso curso via nossa filiação A Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção Da PUC de São Paulo Nós conseguimos o selo lá da Lateranense de Roma Da Pontifícia Universidade Lateranense de Roma Então nós temos o chamado reconhecimento eclesiástico Que seria o reconhecimento do MEC O EAD não tem esse reconhecimento Por quê? Porque a igreja não reconhece cursos EAD Não reconhece Não dá o reconhecimento canônico que a gente chama Pode chamar de reconhecimento canônico Ou reconhecimento eclesiástico Dá na mesma, tá? Então nosso curso tem feito esse caminho Ô Roberta Dentro da Universidade Católica Dom Bosco Que é uma instituição maravilhosa de ensino Eles sabem Eu sempre digo que os salesianos sabem fazer a educação Meu Deus, né? É um ecossistema admirável E a gente cresceu muito ali também, né? Com essa experiência que a gente tem Então Roberta, pensa com carinho Eu sei que do ponto de vista profissional Alguém pode perguntar assim Mas o que eu vou ter de retorno, né? Com um curso de teologia Olha, hoje tem pessoas que voltam Retornam ao curso como professores Hoje você pode fazer assessoria teológica A dioceses, a paróquias, né? Existem diversos campos Coordenações de pastoral Seria muito importante que já Imagina uma pessoa graduada E não é nada naquela perspectiva de concorrência Com o conhecimento dos padres Nada disso Nada disso Se você está pensando a igreja como comunhão O laicato, quanto mais formado estiver Mais qualificada será Inclusive nossa ação pastoral A gente precisa Sim Se preocupar com a formação dos leigos, Roberta E aqui a arquidiocese tem várias Tem essa preocupação Tem várias frontes, né? Tem o... Eu me lembrei aqui agora do EDAP Se eu não me engano tem a escola também Helena Guerra, né? Acredito que ligada a uma paróquia Propriamente dito Mas são cursos mais, digamos aqui Nesse nível de extensão Para determinadas exigências O que a gente está falando aqui O que a Roberta perguntou É um curso de graduação De graduação Mas isso não desabona Que são importantíssimos Esses cursos também De extensão E é isso, Roberta Olha, o que tem de cristãos leigos Fazendo teologia Você imagina Nós estamos no EAD Com 400 estudantes De todo o Brasil, claro Tá? Você imagina amanhã esses cristãos, né? Quer dizer Eu acredito que é uma tendência, Roberta E eu penso É um curso que ele mexe Com o existencial da pessoa É um curso muito bom Se vocês querem um conselho Por favor Façam teologia Na hora que vocês puderem, né? Muito bem Agora Vamos ver Que chegou mais perguntas Vão chegando as perguntas Agora a gente está chique, né? Vocês viram aqui? O pessoal estava tirando sarro de mim Aqui um pouco no intervalo Não sei se vocês Vocês não ouviram, né? Provavelmente não Porque estava no intervalo, né? Porque eu estou muito metido aqui Não, mas eu ficava um pouco desconfortável antes, né? Ali sentado na cadeira E eu ainda tenho uma certa dificuldade com as câmeras Não sei se vocês percebem, né? Não pode dizer isso? Não sei se pode Mas enfim Mas é isso, gente Então as perguntas estão chegando aqui também pelo computador E a gente vai E a gente vai responder Agora a pergunta do Walter A pergunta do Walter Olha só que interessante O Walter quer Uma pergunta direta O que acontece depois da morte? Melhor dizendo O que acontece após a morte? É claro que o Walter Se está se dirigindo a um programa De teologia De reflexão cristã Eu não vou responder O que acontece fisicamente com o corpo E eu tenho certeza Que não é esse o objetivo da pergunta do Walter O que acontece na morte segundo a fé católica? Segundo a fé cristã? Porque muitas dessas coisas que eu vou dizer aqui É partilhada também com o mundo cristão reformado E o mundo ortodoxo Primeira coisa que acontece A morte ela é Uma experiência dramática Tem seu mistério Sua dramaticidade Porque segundo a teologia clássica Há uma separação que desconstrói Aquilo que nós entendemos por ser humano Que é o que nós chamamos de separação Entre corpo e alma Isso é possível? Olha, a gente diz que A alma Ela permanece Sempre Como se fosse uma digital Para dizer Que o núcleo central da essência Da identidade da pessoa Permanece O corpo Num primeiro momento Se nós admitimos a escatologia clássica Que vai admitir o estado intermediário Eu já explico para vocês o que é o estado intermediário É como se nós dissessemos Gente, eu vou ter que usar a categoria de tempo Mas por favor Depois não tem tempo Aliás, Walter Não tem após É isso A morte tem Após tem aqui Na outra dimensão Não tem após Então Mas a gente tem que usar essas categorias É o que a gente pode fazer agora Como nós vamos fazer Então após a morte Nós podemos dizer que a alma Se coloca numa situação De apresentar-se diante daquilo que nós chamamos de juízo particular A alma separada A alma da pessoa separada do corpo E ela vai vivar por uma dimensão Que nós dizemos assim Que espera A ressurreição final Vão ter teóricos que vão defender que na hora da morte Walter Isso acontece num único ato O juízo particular O juízo universal A ressurreição E a entrada definitiva Na visão de Deus No face é face O céu Mas a escatologia clássica católica ainda admite o estado intermediário É como se Gente Entendam bem Pelo amor de Deus Tá É como se as almas Das pessoas Que estão Que morreram Estão Esperando A ressurreição final Isso eu chamo A isso eu chamo Estado intermediário Então a separação da alma do corpo A alma enfrenta O que nós vamos chamar Um primeiro momento Walter Do juízo particular O que que esse juízo particular A alma A pessoa A sua O registro Da sua identidade Se coloca diante de Deus Pra ser julgada Vai ser julgada com base Em suas escolhas Suas opções Tá Todas as ações Realizadas Durante A vida Nesse juízo particular Que é Aspas Comparado com o tribunal A pessoa é confrontada Com a Verdade Da sua vida inteira Diante de Deus Chegou o dia da verdade O juízo particular Né O pessoal brinca nos memes aí Né Fazendo o filminho Meu Deus O céu Como que vai ser o meu filme passar Né Então Mas a parte da brincadeira Falando sério Esse juízo Particular Né Ele é o dia do confronto Da alma Eu vou dizer Eu vou usar um termo assim A alma nua Sem subterfúgio Porque a gente Nessa dimensão A gente usa máscaras Né Aliás Se a gente olha pra nós mesmos A verdade sobre mim Sobre você Né Processo Mas chegou o dia da verdade Tá Diante de Deus E aqui nós já temos Uma sentença O juízo particular Já proclama uma sentença Estou usando um pouco A linguagem jurídica Para ajudar a gente a entender E aí vai ter Por um lado A recompensa eterna A entrada Na plena posse Da comunhão com Deus Realidade de plenitude Que nós chamamos céu Ou o castigo Correspondente As suas As suas ações E o seu trágico Relacionamento Com Deus Anteriormente Então na verdade A morte Eterniza A decisão Da vida Porque a nossa vida Teve uma opção Fundamental Ou seja Se eu juntar Eu fiz isso Fiz isso Fiz isso Fiz isso Fiz isso Junta toda a minha vida Qual é a direção Que a minha vida apontou Minha vida apontou Para a luz Ou minha vida Foi de um isolamento Total Ao ponto que agora A morte Nada mais faz Do que Me enquadrar Nesse isolamento Eternizar Esse isolamento Total O qual nós chamamos Inferno Então Estamos aqui Diante Walter Do juízo particular Eu também gosto De falar Juízo pessoal Porque tem um outro Tem o juízo universal E a gente já vai ver Nós estamos quase Terminando esse bloco E eu vou voltar ainda Na sua questão Porque tem dois juízos Aqui É o juízo pessoal Agora onde eu Minha alma nua Se coloca diante de Deus A verdade de Deus O que Deus esperava de mim Qual que é a verdade Da vida E até onde eu fui Aqui entra também A questão das omissões Hein Walter Olha o que Deus queria de mim Mas olha o que eu consegui Então aqui também tem Uma drama De você perceber De você perceber Que você buscou A vontade de Deus Mas que muitas vezes Você esteve distante Disso Então aqui tem Uma sentença E aí Céu O que nós vamos chamar Céu Essa plenitude De comunhão com Deus Que nós chamamos Céu É a realidade Onde nós vamos ser Abraçados pela Trindade E vamos ser Inseridos na comunhão Trinitária Entre o Pai A relação de amor Entre o Pai E vamos participar Da glória de Deus Participando Dessa relação De comunhão Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo Isso é O céu Tá Nós vamos parar aqui Agora No céu Vamos parar por aqui Walter Depois eu faço No início do próximo bloco Eu faço uma breve Retrospectiva E aí a gente termina A resposta A sua pergunta Porque é muito importante A gente fazer esse passo a passo A pergunta do Walter Que acontece após a morte E a gente Tá tentando responder A partir da perspectiva Dos ensinamentos Cristãos católicos Vamos pro nosso intervalo E a gente já volta Na sequência Até daqui a pouco Estamos de volta Já pro terceiro bloco O tempo passa rapidinho Aqui no programa Respostas E nós estamos exatamente Trabalhando Vamos assim dizer A pergunta do Walter Que é uma pergunta Ampla Uma pergunta Direta Mas complexa A resposta E a gente Tá olhando Segundo a fé católica O que que acontece Após a morte Então nós estávamos falando Que acontece Algo dramático Que nós chamamos De separação Entre alma e corpo A alma Como esse Como essa essência Que garante A permanência Da identidade Da pessoa Que passa já Por alguns estágios Que nós vamos chamar Estágios de julgamento Esse primeiro estágio É chamado Juízo pessoal É o julgamento Onde a gente vai se apresentar Diante de Deus O supremo juiz Então a alma Se coloca Após a morte Nesse estado De julgamento Por Deus Com base Em suas ações Suas escolhas Em razão Da sua opção Fundamental O que que ela optou Durante a vida Nesse juízo particular A pessoa é confrontada Com a verdade Sobre si A verdade De Deus Da vida De sua vida Diante de Deus E aí ela recebe Por um lado Pode receber No caso De alguém Que viveu Na justiça O amor O amor Recebe O que nós vamos falar De recompensa Que a introduz Na realidade Da plenitude De Deus Na participação Da glória De Deus Ou a chamada Visio beata Visão beatífica De Deus Onde somos reinseridos Ou inseridos Plenamente No céu Naquela Comunhão de amor Do pai Do filho E do espírito Mas também Uma das sentenças Se nós vivemos Neste mundo E o ato da morte Eterniza Essa opção fundamental Se nós vivemos No isolamento No egoísmo Na falta do amor Aí nós somos O que se eterniza É o amor Que a gente não respondeu É o amor frustrado Não tem coisa mais triste Do que um amor frustrado Um amor não correspondido Porque eu falo sempre Para as pessoas Gente Isaac o sírio Fala isso Que o amor de Deus Vai até o inferno Porque Deus nos ama Até o inferno Mas ali Esse amor É experimentado Como amor frustrado Amor não correspondido Que dá Essa experiência De isolamento Que nós associamos A experiências tristes De isolamento De solidão De tristeza As imagens Que nós usamos Para falar do inferno No imaginário popular São aquelas Que querem realmente Aterrorizar Fogo Dor E isso O imaginário popular Nesse sentido Nesse sentido É Conhece E se fala Dessa realidade Que incute também Inclusive muito medo Pastoralmente As pessoas falam Quando fala do inferno E se a decisão Foi da luz O céu é a plena Comunhão com Deus Como eu tinha dito Onde as almas Dos justos Vamos assim dizer Desfrutam da presença De Deus E essa presença Amorosa de Deus Da presença E do amor Divinos Mas agora De maneira eterna Por isso Por isso Por isso que é O céu Aqui nós estamos Já num estado De felicidade suprema A alma se encontra Completamente preenchida Vamos dizer assim Pela visão Satisfeita por essa visão Do amor de Deus E pela participação E pela participação Na vida de Deus Participaremos no céu Da glória de Deus A natureza humana De Jesus Que levada Com o verbo De Deus encarnado Na ascensão Levado A direita Do pai Se torna O lugar também Da nossa morada Por isso que Jesus Diz na casa do meu pai Há muitas moradas Quando eu voltar Eu vou levá-los comigo Porque tem casa Para nós lá Então essa visão Beata do céu Agora Também Existe um meio termo Entre o céu e o inferno Que é uma realidade Que nós chamamos De purgatório De purgar Vem a palavra Purificação Por quê? O que acontece Com essas almas? As almas Do purgatório São aquelas pessoas Que estão salvas Porque por vezes Se enfatizou O fogo Do purgatório E gente Se aproximou Demais O purgatório Do inferno Mas o Purgatório Não é uma sala De espera Do inferno É uma sala De espera Do céu Ou Calma lá Né? Então aqui Na escatologia Cristã Existe muita Discussão Eu sei que Talvez você Que está me ouvindo Está aí com mil perguntas Na sua cabeça Né? Mas esse estado Intermediário Nós estamos falando De uma De uma compreensão Que fala De um Não dá pra se apresentar Diante de Deus Impuro O que eu vou chamar De impureza aqui? Se a essência de Deus É amor É Walter Eu vou me dirigir Eu vou me dirigir ao Walter Mas é a todos vocês Que estão assistindo aí Falar o nome dele Porque foi ele Que mandou a pergunta Olha A questão Do viver Plenamente A vontade De Deus É algo Que Poucos vivem De maneira Heroica Esse caminho A grande maioria De nós Busca a vontade De Deus Mas nem sempre Consegue realizá-la Tem aquela intenção Que está sempre por trás Daquele desejo De fazer o bem Mas nem sempre A gente consegue Então Essa realidade Intermediária É uma realidade Como eu dizia Pra vocês Se a essência De Deus É amor Não dá pra apresentar-se Com o egoísmo Diante dele Porque ali Gente O status De comunhão É plena É comunhão Plena Então o purgatório É o estado Em que as almas Passam Por uma purificação Antes De Entrarem Ou tomarem Parte Na comunhão Plena No banquete Eterno Do céu Aqueles que morrem Vamos dizer assim Estado de graça Essa é uma terminologia Muito da teologia clássica Mas necessitados De purificação Por quê? Porque portam Imperfeições E pecados Que não foram Totalmente Espiados Aí Tem uma chance De serem purificados E tornados Totalmente Puros Santos Justos Para Aproximar-se E colocar-se Diante de Deus Então o purgatório É um lugar de Esperança Eu vou corrigir É um estado De esperança Porque não é um lugar Eu falei que categoria Tempo Não dá para usar depois Categoria lugar Também Não dá Então o purgatório É um estado De esperança E purificação Que envolve Sofrimento Mas esse sofrimento O fogo do purgatório Não é o mesmo fogo De condenação eterna Que é o fogo Do inferno O fogo do purgatório É o amor Que purifica Como o fogo Purifica o ouro Quando eu olho O que Deus queria De mim Tantas potencialidades Desperdiçadas Tanto amor Que poderia ser Poderia ser vivido Então isso causa-me Dor É a dor do amor Não correspondido Amor A dor do amor Não Não vivenciado De maneira plena Então o purgatório É essa possibilidade Um estado de esperança E purificação Que envolve O sofrimento Tem uma parte De sofrimento Mas é sempre Um sofrimento Iluminado Pela certeza Da salvação final Por isso que o purgatório Eu falei É uma sala de espera Do céu Não é uma sala De espera do purgatório E o inferno Gente O inferno É inferno É o estado De separação Total de Deus Agora a separação Definitiva Tá E aí É uma imposição De Deus Não No fundo O estado Do inferno É uma escolha Esta escolha É feita por aqueles Que rejeitam O amor E a misericórdia divina E agora De maneira Eterna De maneira Definitiva É um estado De sofrimento De privação Onde as almas Vão experimentar A ausência De Deus O remorso O remorso Pelas suas escolhas Então o imaginário Popular é muito criativo Para falar de fogo De dor De sofrimento O cara tenta se matar Mas não consegue Porque é o desespero Então todas essas imagens Para falar Acabam incutindo medo Claro que ninguém Ninguém pode olhar Para o inferno E pensar O inferno Como uma realidade Tão poderosa Quanto Deus O mal Não tem O mesmo poder De Deus Não tem Mas o inferno Eu falo assim Ah é fácil Ah quer tirar O inferno Da teologia Cristã Não dá Não dá E eu vou falar Para vocês Por causa De um motivo Eu vou apresentar O meu ponto de vista Antropológico De antropologia Teológica Por que? Somos livres Mesmos? Então se eu sou livre Eu posso dizer Não a Deus Porque se eu não posso dizer Não a Deus O meu sim Está comprometido Então eu sou obrigado Eu sou obrigado A amar a Deus Eu sou obrigado A corresponder A esse amor de Deus Embora Cristo tenha dito Isso eu vos ordeno Amai-vos uns aos outros Amor não é Não é que você Ama uma pessoa Por uma ordem Por um decreto Ninguém ama por decreto Mas isso para perceber Que a essência de Deus É amor E Jesus estava querendo dizer Que quem quiser vir para o céu Vai ter que fazer Estrada do amor É isso que Jesus está dizendo No ordenar Não tem caminho para Deus Sem o amor E aqui Nós estamos diante Da ausência Desse amor E onde não tem amor Gente Ali É o frio É a dor É as trevas É a tristeza É o remorso É o ódio E você percebe Quando você está muito magoado Com uma pessoa Você já faz uma breve experiência Do inferno Parece que você não vê mais nada A não ser aquele ódio Que te consome Não é? Então E a gente se sente muito mal A gente se sente muito mal Por isso que toda vez Que a gente perdoa Eu falo que o diabo chora Por quê? O diabo quer que a gente Vai até o dia do juízo Com aquela pessoa ali Ah você me paga Ah você me paga Você vai levar aquela pessoa Ali na jaula Do seu coração Enquanto você não dá o perdão E não libertar a pessoa Você não entra no céu Não entra por quê? Você não quer comunhão com Deus Não quer comunhão com outro Como é que você vai entrar No lugar onde a comunhão é plena? É uma questão talvez Um pouco mais ligada à lógica E aí também Atenção Depois da morte Walter Tem gente que vai dizer Que todos esses estágios São vividos num único momento E que culmina onde? Culmina na ressurreição E atenção Olha a adjetivação depois Ressurreição final Quando Jesus volta O evento da parousia Que engloba O julgamento universal O juízo universal Que a gente precisa dizer também Que nós vamos passar por esse juízo universal Porque nós estamos inseridos Dentro de um caminho histórico Dentro das nossas responsabilidades sociais Universais E daí também tem o evento Da ressurreição final A esperança final Da fé católica Não termina Nas almas Cantarolando Num céu Porque enquanto o corpo Não se reunir Se reunificar Nós não estamos falando ainda Plenamente De homem De mulher De pessoa Isso mesmo Só após A ressurreição final Que nós podemos falar Que a história da salvação Alcançou Sua plenitude Porque gente Nós não somos um espiritualismo Nós temos que dar conta De um corpo Creio na ressurreição Da carne Creio na ressurreição Dos mortos Então a ressurreição A esperança final Da fé católica É a ressurreição dos mortos Walter É a ressurreição dos mortos No fim dos tempos Ligado ao evento Da parousia Que é o retorno De Cristo Haverá O que nós vamos chamar aqui De reunificação Da alma E do corpo Vamos dizer Que vai acontecer A ressurreição corporal Em que as almas Serão reunidas Aos seus corpos Agora já em estágio De glorificação Já é um corpo Mas é um corpo Divinizado Glorificado Pode usar o termo Que você quiser E como é que vai acontecer isso? Por obra de Deus Essa ressurreição Ocorrerá Por meio do poder de Deus E aqui Todos os seres humanos Serão chamados Nesse momento Do juízo universal A prestar contas De suas vidas Diante de Deus Gente Aqui o filminho Todo mundo vai ver Meu Jesus amado E agora hein Não Estou brincando A parte da brincadeira Mas falando sério Porque tem mais sério Eu penso que Nós não podemos achar Que vai ficar por isso mesmo Também O mundo Um dia a gente vai precisar De o dia da verdade Tá Vamos ver Nós vamos saber De tudo aquilo que a gente fez Que não construiu a vida Que não ajudou Que prejudicou Fez mal E eu queria terminar Walter falando Que é importante Ressaltar Que esses ensinamentos Católicos Estão baseados Na Sagrada Escritura E na tradição apostólica E o magistério E o magistério da igreja Em alguns momentos De intervenção oficial Tratou Desses temas Então Nossa resposta Está em sintonia Com as escrituras A tradição apostólica E o magistério E a compreensão E a experiência Vamos dizer assim Da vida após a morte Também Permanecem Walter Por favor Não me entenda mal Um mistério Profundo Da fé Que vai muito além Da compreensão humana Da compreensão humana Plena Nesta vida terrena Por que que a gente Não tem Ainda Walter Último capítulo do livro Então Também a morte Em certo sentido Permanece para todos Porque eu estou sempre falando Da morte de um outro Eu não morri A gente está sempre falando Da morte de um outro Então é uma experiência Que nós não passamos por ela Nós falamos da morte E não passamos por ela E aí tem aquele pensador Que diz Não se preocupe tanto com a morte Porque quando ela chegar Você já não vai mais Estar mais ali Mas para dizer Que essa experiência Também permanece Como um mistério profundo Da fé A partir de Cristo E da salvação em Cristo Toda aquela liturgia Da vigília pascal É para nos dizer Que de qualquer forma Walter A morte não será Mais experimentada Como afastamento radical De Deus Por conta do pecado Então aí A gente fala Que a salvação Mudou O poder da morte Que não se exerce mais De maneira plena Por causa Da vitória de Cristo Sobre a morte Me comunicaram Que nós chegamos Ao final do nosso programa Eu termino o programa Sempre agradecendo Toda a equipe da TV Imaculada E também você Que tem nos ajudado Que tem participado Que tem enviado Suas considerações Suas perguntas E como de costume Aqui no programa Respostas Queremos nesse momento Invocar a benção de Deus Aquela benção Que talvez você está precisando Você está pedindo Final de semana chegou E essa benção de Deus Nós buscamos sempre Trazê-la Por intercessão De Maria Imaculada Assim invocada O título Que São Maximiliano Maria Colpo Invocava Ao falar Do dogma De Maria Que é preservada De todo pecado De toda mancha Nesse sentido Viveu em plena correspondência O projeto de Deus Que Deus Nos conceda Pela intercessão De Maria Imaculada A sua benção Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Gratidão Mais uma vez Pela sua participação O programa Respostas Fica por aqui A promessa De um reencontro Olha Tem as reprises Hoje Às 14 horas Já vai ter uma E a gente Vai ter oportunidades Durante a semana Também Gente Fiquem com Deus E até a próxima Meu coração é para Ti Senhor Meu coração é para Ti Senhor Meu coração é para Ti Senhor